O Supremo negou o pedido para suspender o tribunal do júri de um dentista acusado de matar o companheiro da mulher apontada como amante dele em Rondonópolis, Mato Grosso. O julgamento está previsto para o próximo dia 17. Para o ministro Edson Fachin, não houve legalidade no caso para interromper o júri. Repórter Ebne Araújo conta o caso. O crime ocorreu em março de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, o dentista que morava em Goiás e a amante de Rondonópolis teriam planejado e executado a morte do companheiro dela e ocultado o cadáver. A investigação indicou que a mulher dizia que era agredida pelo marido, mas, na verdade, estaria apenas inconformada com o fim do relacionamento. Após o crime, ela foi presa e o homem ficou foragido por cerca de um ano até ser preso. Após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manter o júri popular, a defesa do réu apresentou pedido de suspensão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um dos argumentos foi de que não haveria provas da ocorrência do homicídio e da ocultação de cadáver. Com a rejeição do pedido pelo STJ, o caso chegou ao Supremo. Ao negar o pedido de eliminar, o ministro Edson Fachin não constatou ilegalidades no caso que autorizem a suspensão do Tribunal do Júri. Segundo o ministro, a decisão do Superior Tribunal de Justiça deixa claro que todas as instâncias reconheceram a ocorrência do crime e os indícios de autoria. Fachin ressaltou ainda que a concessão de eliminar em habeas corpus é medida excepcional, que só cabe quando a situação representar constrangimento ilegal.